Olá, está no ar o Porto Alegre em debate. 25 de julho é o dia da mulher negra no Brasil. A data foi instituída pelo governo federal em 2014 e inspirada no dia da mulher afro-latino-americana e caribenha, criada em 92, na República Dominicana. No programa de hoje, nós vamos tratar dos avanços no reconhecimento da mulher negra em vários espaços, sobretudo no campo político. É a primeira vez que a Câmara Municipal de Porto Alegre conta com quatro vereadoras negras eleitas para o mandato de quatro anos. Participam do programa de hoje a vereadora Karen Santos, do PSOL, a bacharel em Direito e pesquisadora Dolores Silveira, a vereadora Daiana Santos, do PCdoB, e também a advogada e pesquisadora Silvia Beatriz Ferreira Alves. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença. Segundo a União Interparlamentar, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade na política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No entanto, as últimas eleições municipais puderam melhorar um pouco esse quadro. Vereadora Karen Santos, A senhora foi a vereadora mais votada de Porto Alegre, com mais de 15 mil votos. O que isso representa em termos de reconhecimento, vereadora? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com essas mulheres de peso, de conteúdo e de atuação política. A nossa eleição está dentro desse contexto do avanço do movimento de mulheres, do avanço do movimento social negro. É um legado da luta pelas ações afirmativas, tanto nas universidades quanto também no parlamento. A discussão do fundo eleitoral, ter cotas, ter financiamento para esses segmentos da população historicamente discriminados permitiu a gente conseguir ter recursos e também ter essa trajetória que acumulou até então para conseguir se pautar nas eleições de 2020. Também tem a especificidade do coletivo, que eu faço parte da coletividade, que também permite a gente conseguir combinar essa discussão de gênero, de raça, de ser uma mulher negra e estar conectada com todas as lutas do município. Então, transporte, moradia, saneamento, educação, vaga em creche, assistência social, acho que essa combinação de fatores que nos interessa, somos mulheres negras e estamos nos colocando à disposição dos coletivos para conseguir representar a pauta do povo trabalhador, dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros, daqueles que batalham. Mas é importante sim dar essa forma, porque também expressa o que tem de mais retrógrado no nosso Brasil, que é o racismo, que é o machismo. Então, eu acho que essa combinação de fatores foi o que permitiu a gente conseguir ter uma votação tão expressiva em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a cidade mais segregada racialmente do Brasil, e a gente ter uma mulher negra do pessoal, da esquerda, vinculada às lutas sociais, enquanto mais votada. Dolores, a vereadora Karen fala sobre a questão do fundo eleitoral. A última eleição municipal foi o primeiro pleito em que os partidos tiveram que cumprir regras sobre os repassos de verbas do fundo eleitoral para os candidatos negros. Esse é um exemplo que a gente pode ver, como a legislação, mais uma vez, a lei, a justiça, ela teve que ser mobilizada para a garantia das vagas. E eu queria entender um pouquinho a importância disso, Dolores, como a legislação precisa ser mobilizada para esses avanços? Eu queria agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande estar com a Karen, com a Daiane e principalmente com a Silvia. Eu acho que a gente pode ver que, porque nós temos essas grandes diferenças, nós ainda sofremos resquícios da escravidão, embora já tenha se passado tanto tempo da pseudo-abolição, porque nós ainda vivemos, de certa forma, sendo escravizados, principalmente nós, mulheres negras, continuamos sendo segregadas, continuamos sendo a base da pirâmide. Então, o que acontece? Ainda é necessário que se tenha esse tipo de atitude para que possamos ter mais ou menos, não diria igualdade, porque, na verdade, apesar dessas políticas sociais, a gente ainda não chegou numa igualdade. O que a gente tem? A gente está conseguindo oportunizar com que as pessoas negras, com que estudantes negros tenham acesso ao ensino superior, possam se manter no ensino superior, e um exemplo disso é a minha própria história. Eu, infelizmente, como comentei antes, eu me graduei em direito um mês passado, e eu sou uma mulher com 55 anos, e me graduei, foi uma oportunidade que eu tive devido às cortas, depois de já ter a minha vida, basicamente, estruturada. Então, a importância, infelizmente, enquanto não houver a igualdade, de fato, é importante as cortas, a ação social, para que haja a integração das pessoas negras, da população negra, junto da população branca, para que a gente possa, pelo menos, tentar chegar próximo ao que a população branca vem alcançando. Mas, ainda assim, a disparidade é imensa, a disparidade é muito grande, e eu até tento ser otimista com relação a isso, mas eu acho que vai ser necessário, esse tipo de política social ainda vai ser necessário durante um bom tempo, para que a gente possa chegar a uma igualdade, de fato, se é que um dia chegaremos. Vereadora Dayana, quase 70% dos eleitos pelo seu partido, pelo PCdoB no Brasil, foram pretos e pardos. E também, nessa legislatura municipal, nas eleições municipais, candidaturas LGBTs também tiveram um salto. O que significa para uma mulher negra, LGBT, ingressar nesses espaços de poder? Bom, significa, Felipe, que a gente está mudando a cara e a consciência, principalmente isso. Acho que tem que pensar, é algo que vai mais a fundo, e a Karen e a Dolores, elas já me antecedem trazendo isso, dessa mudança de uma perspectiva relacionada à população negra, mas também, de uma forma muito mais objetiva, nós estamos ocupando os espaços de formação que criam em nós, tanto os LGBTs quanto os negros e negras, essa possibilidade de questionamento desses lugares, e essa forma mais estruturada de poder adentrar a espaços e começar a construir a partir do conhecimento, dessas possibilidades reais mesmo, de ascensão através da universidade, porque a gente compreende que são muitos os fatores. E quando a Dolores traz desse pós-abolição, desse período em que a gente ainda está em busca dessa restituição, desses espaços que são delimitados, da forma como a gente tem que estar se colocando com muito mais força e realmente se demonstrando muito mais capaz, e isso é uma coisa absurda, de ter que ser duas, três, quatro, cinco vezes melhor nos lugares onde ocupa, mas isso que tu fala referente ao reflexo do movimento da sociedade, das construções, do movimento social, de toda essa mobilização de um povo que a vida toda foi explorado, que foi colocado em um espaço e ali sempre sendo mantido como forma de manutenção de pobreza, esse período eleitoral que é um, e acho que é uma porta que se abre para algo que a gente vem pensando que é muito além do que isso, sabe, muito mais, não só ocupar o espaço, mas garantir que as políticas sejam efetivas, garantir definitivamente que esse espaço de poder e decisão ele venha a trazer para o nosso povo qualidade de vida, que ele venha a mobilizar muito mais do que mostrar, olha, representatividade, beleza, mas o que a gente faz com essa representatividade a partir do momento que eu ocupo esse espaço? Então, acho que esse período, Felipe, eu acho que ele demonstra o que foi, ele vem trazendo de uma forma muito, muito consistente, né, e assim com as caras, com a minha, da Karen, a do Matheus, a da Laura, a da Bruna, ele vem trazer aqui no município, ele demonstra que essa luta, ela está no caminho certo, não é uma coisa fácil, definitivamente não é uma coisa fácil, mas me parece que a gente consegue olhar agora e compreender que sim, temos aqui o que significa de mais importante desse processo de construção, está simbolizado através dessas pessoas, está personificado, então, quando tem um LGBT no espaço, quando tem uma mulher preta, lésbica, que vem da periferia e que fala sobre essas pautas, pode ter certeza que a cara dessa política, nesses lugares vai modificar, assim como em vários outros momentos, a gente já tem observado a Karen, que me antecede nessa casa, há um tempo, já vinha desbravando esses espaços, né, Karen, com muita habilidade, com muita sabedoria, mas assim, colocando essa pauta da classe trabalhadora, colocando na verdade uma visceralidade, colocando uma realidade, se a gente não está ocupando esses espaços, ela não vem, então, eu acho que para mim representa aquilo que tem de mais real dentro da política, aquilo que tem de mais necessário, porque traz a cara do povo, porque traz a necessidade do povo, porque traz a realidade para espaços de debate, até que então a gente não chegava. Sim, Silvia, isso que a vereadora Daiana traz, muito importante também, e reflete também toda essa movimentação aí do campo político, e também essa conquista aí, né, de outros espaços, outros postos na sociedade pela mulher negra, conquista a garantia, né, desses espaços de direito, e faz a gente pensar também, Silvia, sobre toda a movimentação que foi feita no passado, para se conseguir esses espaços, novas movimentações vindo aí, queria que você pudesse destacar isso também, porque não basta, como a vereadora Daiana falou, ocupar esses espaços, mas permanecer, fazer ele ser realmente mais utilizado, cada vez mais utilizado, realmente. Eu quero, é uma postura minha, hoje é uma segunda-feira, e nós estamos iniciando os trabalhos sobre a questão do movimento, do dia 25 de julho, que é o dia Internacional da Mulher Negra e Caribe, né, então eu quero fazer uma alusão, né, de pedir licença, pedir licença e agradecer as nossas ancestrais, né, todas as Iami, ou chorongas, né, nossas ancestrais, as que estão aí, que eu fiquei bastante satisfeita com a fala da vereadora Karen e da vereadora Daiane, né, e as que virão. E aí eu estava, eu estava aqui pensando, né, matutando, nesta questão, da participação das mulheres negras, do povo negro no espaço político partidário. E eu fiz a seguinte análise, né, eu fiquei bastante satisfeita, porque nas últimas eleições, né, nas últimas eleições, o que ocorreu é o seguinte, e isso é o que eu já havia feito uma reflexão até. Quando eu vejo a vereadora Daiane, a Karen, a vereadora Laura, é Laura, né, o nome da outra moça, e aí eu pensei se a gente conseguiu superar uma coisa, porque nas últimas eleições, me parecia que a esquerda estava longe das bases. Eu acho que esse projeto que nós temos de desgovernância, esse ou outro, foi a própria esquerda, os movimentos sociais, né, que cometeram alguns erros. Eu acho, assim, porque se ficou muito afastado das bases, e eu vejo que essas mulheres, elas não vão se incomodar, se eu chamá-las de menina, porque eu tenho idade para ser mãe delas, estou muito satisfeita, porque elas estão dialogando, conversando com as bases. A questão das ações afirmativas, né, nós estamos num período que as ações afirmativas vão ter que ser rediscutidas, reafirmadas, porque existe todo um projeto aí atrás, então foi muito significativo a eleição desses jovens negros, né, na política, porque nós temos que também pensar nisso, que agora em 2022, né, vão ser rediscutida a questão da permanência ou não das ações afirmativas. Então, eu como sou pesquisadora no campo do feminismo negro, como eu convivo com mulheres, né, não só negras da classe média, mas eu, no momento, né, estou, como é que, nessa expectativa também, que a gente tem que se preocupar com as mulheres da base, a mulher da periferia, essa questão também que não houve senso, não houve senso, eu hoje, de manhã, estava conversando com a Dolores, a gente procurou para apresentar hoje umas pesquisas, algumas coisas, para ver qual foi o impacto da pandemia sobre as mulheres negras, comunidades mais pobres, não existe pesquisa, então, eu, eu queria deixar isso registrado, né, e a presença, então, eu acho que tem muita coisa ainda para se fazer, né, sim, Silvia, é importante esses relatos que você traz aí, essa visão também, eu queria também convidar a vereadora Karen, porque a gente entende que a política, obviamente, ela não é só partidária, daqui a pouco fazer, incentivar com que haja uma formação política, desde os bairros, associação de bairros, formação política, também para entender e não ter esse afastamento, vereadora, da política, realmente, porque como o que a Silvia traz é uma realidade também, daqui a pouco isso existe realmente, né, e como fazer com que as mulheres, as negras, a mãe de família, possa entender que ela pode tomar esses espaços e fazer parte disso também? Então, acho que isso é uma tarefa da organização política, né, e quando eu falo organização política das correntes, dos partidos, dos coletivos, todos aqueles que se organizam em torno de um projeto, né, de sociedade, um projeto de poder, né, tem gente que trabalha pela manutenção, tem quem trabalha pela revolução, assim, então, acho que a participação do povo na política, e falando em especial do povo brasileiro, por si só, já é um ato revolucionário, assim, porque boa parte das nossas questões imediatas, eu não estou nem falando de projeto de soberania, de redução do desemprego, do fome zero, estou falando de questões imediatas, saneamento, ônibus, acesso ao vago em creche, que são questões, assim, bem estruturais aqui da nossa cidade, e que permanecem, apesar dos governos, trazer as pessoas para fazer parte dessa construção política, do debate, da elaboração, da execução, o que é execução? É participar das audiências, das reuniões, mas também fazer um abaixo-assinado, fazer um protesto na frente da prefeitura, caminhar pela cidade para tentar disputar a opinião pública, política, isso é um processo de consciência que boa parte das organizações políticas não desenvolve porque não quer compartilhar esse poder, porque não tem o compromisso de ir até às últimas instâncias para fazer as modificações que o nosso povo tanto necessita. Então, tem essa discussão do que é estar na base, não é estar na base por estar, estar na comunidade por estar. Como é que você desenvolve a percepção daquelas pessoas de que o seu problema da sua rua tem a ver com o projeto de país, que não se desenvolve para resolver as questões do povo brasileiro, se desenvolve para manter o privilégio de meia dúzia de bilionários, se desenvolve para manter os privilégios políticos, do judiciário, da casta hoje de devedores, de PTU, de SSQN, de estrelas. Então, é esses debates políticos que a gente acha interessante incentivar, porque o nosso povo, através das crises que a gente está enfrentando, econômicas, sociais, políticas, ele está debatendo, ele está cada vez mais aberto à discussão. As pessoas hoje estão sentindo no bolso o preço da inflação. E a gente tem que contribuir para que as pessoas saiam daquele debate da sua rua, do seu bairro, da sua especificidade de gênero, de raça, como é que a gente combina esses fatores para, de fato, conseguir refletir que Brasil é esse, que país é esse, que os governos sucessivamente vêm permitindo que se faça a partir do nosso território, da nossa força de trabalho, do nosso salário. Então, para nós, a participação na política tem que ser para esse sentido, não basta ter agenda de participação e tentar fechar todas as grades de horário do nosso povo. A gente tem que pensar muito na qualidade, não na quantidade. Como é que a gente consegue trazer discussões, debates que permitam as pessoas chegar em algumas conclusões, em relação à sua condição, em relação à sua história, às suas memórias, e também o desafio que tem para superar tudo isso, destruir isso que está colocado, esse modelo de democracia, esse modelo de parlamentarismo, esse modelo de economia, é um compromisso com a política, é muito além do voto, é muito além do voto. O voto, inclusive, às vezes, deseduca, porque as pessoas vão lá, depositam suas esperanças na urna e depois não são convidadas novamente a fazer parte, porque tem que trabalhar, porque tem família, porque moram longe, não é uma culpa individual, faz parte desse esquema de afastar o povo dos espaços de decisão e da política. Então, transgredir tudo isso é uma tarefa muito difícil, é estar na base, é estar colado nas lutas, nas greves, nas ocupações, nas retomadas de terras indígenas e quilombolas, sabe? Então, acho que tem todo um processo e, de fato, é um beabá, porque nada disso a gente está inventando. Os povos lutam contra o sistema, contra os regimes há séculos, né? Então, é se apropriar da história dos povos, se apropriar da história do nosso povo e, a partir disso, e desenvolvendo novas perspectivas, novos caminhos que nos levem a novos lugares, porque não é só tirar o Bolsonaro ou tira o Melo ou tira o Eduardo Leite. O que que tu faz para desenvolver a cidade para o povo da cidade? é uma questão chave, é enfrentar interesses, não é negociar pelas costas, é estar conectada, as pessoas estarem compreendendo o que que está sendo discutido e estarem educadas e dispostas a não ceder, porque sempre vem mediações, alternativas para que o movimento, a linha mais fraca de resistência, ceda. Então, são táticas antigas de quem domina a política, a economia no nosso país, no nosso estado e que a gente tem que compartilhar, acho que o papel também nosso de figuras públicas parlamentares é compartilhar essas experiências que a gente está tendo dentro do parlamento para que as pessoas também desmistifiquem aquele espaço. Sim, Dolores, sobre isso que a vereadora Karen também é importante refletir porque nós temos aí uma agenda que precisa de luta, precisa de trabalho e de realmente reivindicar os direitos, porque até eu queria entender um pouquinho como que você percebe que isso que a vereadora Karen falou pode se tornar realidade dessa cada vez mais adesão a essa movimentação a essa mudança realmente porque você, por exemplo, trabalha, Dolores, com a questão previdenciária nós temos uma questão aí, reforma da previdência, reforma trabalhista, como essas reformas na sua visão elas estão colocadas? Eu acho que a Karen, o Matheus, a Daiane, a Laura, eles estão trazendo uma nova maneira de fazer política e justamente são pessoas negras que vivem em periferia, pessoas que sabem o que é discriminação, sabem a dificuldade que a gente tem de acessar alguns ambientes. Então, o que eu noto na diferença dessa política que eles fazem? Eles estão junto do povo. como a Karen disse, nem todo mundo tem a disponibilidade de estar na luta, nem todo mundo pode estar na manifestação, nem todo mundo pode estar indo lá na frente da prefeitura, cobrar do prefeito, cobrar do governador, então, o que acontece? Eles que estão ali para representar o povo, eles vão lá onde o povo está, eles vão lá conscientizar o trabalhador, eles vão lá mostrar que eles foram eleitos e estão cumprindo o papel que realmente se propuseram a fazer, porque qual é o papel do político? O papel do político é trabalhar para o povo, e quem que vocês vêm trabalhando para o povo? Para quem que os nossos políticos atuais trabalham? Eles trabalham para as elites, eles trabalham para os banqueiros, para os industriários, então, assim, essa é a nova bancada que agora nós temos, eu acho muito, eu me sinto muito orgulhosa em dizer que em Porto Alegre a gente tem uma bancada negra de vereadores, vereadores de esquerda, mulheres negras, na maioria, isso é fundamental, isso é fundamental tu ver a Karen às seis, seis e meia da manhã nos pontos de ônibus, nos terminais de ônibus, conscientizando o trabalhador, botando ele a par do que ele tem direito, botando ele a par que conforme tu falou aí das reformas previdenciárias, das reformas trabalhistas, elas são para prejudicar o trabalhador, em nenhum momento essas reformas vieram para nós beneficiar, ao contrário, elas vão beneficiar o empregador, aquele que tem dinheiro, o patrão, é para isso que esses governos aí estão, tanto o governo municipal, estadual e principalmente o federal, é isso aí, essa é a visão deles, essa é a política deles, é a velha política, é aquela política que eu via o meu pai quando eu era criança, eu via o meu pai esbravejar e reclamar e eu não entendia o porquê, e aí a gente fica adulta, e aí a gente entende o que que acontece, e quem são os maiores prejudicados com essas reformas? Somos nós, homens e mulheres pretos da periferia, porque a maioria das pessoas que vivem na periferia, que usa os ônibus que está às seis horas, às seis e meia da manhã quando a Karen vai lá falar com eles, são pessoas pretas, são pessoas pobres, pessoas que às vezes acham que não tem que estar na política, e elas têm que estar na política, nós temos que tomar a frente, nós temos que buscar de fato o lugar que nós temos que ocupar, porque ninguém vai fazer por nós, a não ser nós mesmos, somos nós por nós, e eu acho assim, eu fico extremamente orgulhosa e até me emociono ao falar das atitudes da vereadora Karen, da vereadora Daiane e dos demais da bancada negra, e eu acho assim, a partir do momento que as pessoas elegerem quem realmente as representam, quem realmente esteja junto do povo, essa política vai começar a mudar, porque a gente não vai mais votar naqueles que a gente vota e depois nunca mais vê, quem são os vereadores que a gente vê atuando junto do povo, eu não vejo, os vereadores ao que eu votava um tempo atrás, vereadores na maioria homens, héteros, brancos, o que eles faziam? Nada, a gente não via a atuação deles como a gente vê da Karen, a Karen está sempre à frente, tomando a frente, a Daiane, o Matheus, são os que eu mais acompanho, então eu acho que é isso, eu acho que a gente, é importante a gente saber votar, o voto é importante, mas depois do voto a gente tem que seguir acompanhando e vendo o que a pessoa está fazendo, vendo se ela realmente está trabalhando para o povo, como ela se propôs a partir do momento que ela resolveu se eleger e ocupar esse cargo público, eu acho que é isso que é importante, é um cargo de muita responsabilidade e que eu tenho o maior prazer de dizer que as colegas vereadoras, as colegas não, mas as amigas vereadoras que estão aqui conosco hoje, estão cumprindo assim com total sucesso, exatamente como deveria todo e qualquer político cumprir, infelizmente o nosso prefeito, o nosso governador e principalmente o nosso presidente não nos trazem benefício nenhum e ainda nos envergonham. Vereadora Dayana, e pensando em tudo isso que foi falado até agora, sobre essas mobilizações, essas movimentações necessárias para a mulher preta ela se sentir pertencente realmente de onde ela vive e diante da precariedade das condições sociais, econômicas, psíquicas até mesmo, essas mobilizações na sua visão realmente pode ser o que pode dar de volta esse sentido de pertencimento a ela enquanto mulher que realmente faz parte do mundo, da cidade onde ela vive? São necessárias e fundamentais, até porque se as mulheres negras antes não se mobilizavam é porque elas, nós éramos silenciadas, isso é importante. Tinha todo um processo de organização que não permitia que inclusive nós tivéssemos direito a coisas muito básicas, assim, de expressar a opinião, então acho que isso é fundamental. E Felipe, eu estava ouvindo as gurias falar e estava me recordando no último final de semana eu fui numa comunidade aqui na Zona Norte e encontrei uma senhora na rua, enfim, ela me reconheceu e perguntou se era eu e eu disse e ela falou porque é estranho a gente nunca ver ninguém aqui, eles vêm aqui, eles vêm aqui em época de eleição e a gente começou a conversar, ela falando da dificuldade ali, de um local que a olhos nus, assim, a gente já consegue evidenciar vários problemas, mas ela trouxe algo que eu acho que é fundamental e fala justamente do porquê que essa luta ela precisa se dar dessa maneira, porque que essa mobilização ela tem que ser dessa forma. Ela falava em outras palavras do direito à cidade, ela falava que ela está trabalhando em dois empregos porque ela faz limpeza, enfim, está em dois locais, sozinha sustentando a casa, o marido está desempregado desde o início da pandemia, fica fazendo bicos, tem três filhos e o dinheiro dá só para colocar aquilo ali que é do mês, sabe, a necessidade do mês, o básico, o básico, e por pouco não falta, coloca, não sobra, mas também não está faltando, mas está ali, no limite, ela falou, porque eu vejo que tem tanta coisa acontecendo, e quando ela me falou isso me despertou, assim, é isso que a gente luta, eu vejo que está tanta coisa acontecendo, eu vejo pela TV que a hora, ela está tão bonita, que estão fazendo um monte de reforma lá, de obra, tem um monte de obra, só que a gente não conhece, então, observa que violência é isso contra um povo que fica na periferia, que fica na margem, não tem direito à cidade, e quando ela relata isso, ela diz, porque vai do transporte, a passagem está muito cara, eu não consigo sair daqui, somos cinco, como é que a gente sai, nós cinco, um final de semana? Não vai viver a cidade, não vai olhar a cidade, nem sabe que cidade é essa, então, precisa ser isso mesmo, a Dolores, precisa ter essa forma de aproximar a política desses lugares, porque é o que a Karen traz, a política que está operando lá, é uma política que sempre foi para benefício de grandes empresários, onde a gente está vendo bilionários ficarem mais ricos nesse período da pandemia, e uma senhora me disse que mal dá para colocar comida no prato, sabe, então, que distanciamento é esse, que abismo é esse, que se acentua, e as desigualdades, elas aumentam, mas que ao mesmo tempo, as pessoas não compreendem, a gente precisa estar ali para falar, porque só dessa maneira, e só nessa perspectiva de construir coletivamente e ter esse ganho de consciência para mover mesmo, para mobilizar, porque é de uma mais uma mais uma, e montando esse coletivo, esse contingente, que vai manifestar nas urnas, que vai manifestar na associação de moradores, que vai manifestar, se puder, nas ruas, ou se não puder, no espaço onde ocupa a sua indignação diante dessas questões, que vai mobilizar, é isso, sabe, esse ganho de consciência, eu sempre falo sobre isso, porque isso para mim é importante, porque eu venho desse lugar, eu moro num espaço assim, eu cresci diante disso, e se não fosse isso, se não fosse essa produção de sentido em mim, de que essa não era a única realidade possível, talvez eu não estivesse ocupando o espaço que eu ocupo agora para fazer o mesmo com outras, para ampliar, para ecoar, para ser esse movimento, parte desse movimento, que pode ecoar agora num espaço um pouco além do que aquele que eu já vivia, a realidade, e fazer com que isso seja modificado, sabe, porque não é crível que a gente aceite naturalmente, naturalize isso que é uma violência, olhar para o empobrecimento da população, olhar para um número gigantesco de mulheres desempregadas, ou em situação de rua, e agora um perfil de famílias, olhar para esse povo que é preto, e a gente não mobilizar nada, eu acho que é fazer parte, na verdade é dar mais margem para esse projeto, que é um projeto que não dialoga com a nossa necessidade, mas ainda pior, sabe, que vai estar causando, mas ainda vai causar, e a gente não tem ideia do quanto, mas efeitos que vão ser desastrosos no futuro, se nós não nos colocarmos nessa articulação, quanto forma muito responsável, como a Dolores fala, é uma responsabilidade muito grande, mas é por respeito à população, é por respeito a nós, e eu sempre falo, Dolores, que quando perguntam assim, ah, mas como é que você entrou na política, eu digo, olha, eu desconheço, eu desconheço quem faça mais política, e inclusive política econômica, do que mulheres negras em periferia, e eu falo isso por vivência, por experiência própria, mulherada ganhou um salário mínimo, por vezes sustenta sozinha, e a gente tem que falar dos recortes, né, Karen, dessas violências de gênero, que na base se dão ainda mais, mais acentuadas por conta do conjunto, né, que vai operando até chegar ali, as mulheres recebem um salário mínimo, sustentam dois, três filhos, dão conta da casa, vivem, sabe, sobrevivem, mas estão ali, como que a gente olhando para tudo isso e tendo um pouco mais de conhecimento, sabendo que essa não é a única forma de viver, e que a gente não pode definitivamente naturalizar, porque isso é uma violência contra nós, como que a gente não vai se mobilizar? Então, Felipe, eu acho que, eu acho de certo que todas essas mobilizações, elas vêm refletindo, e a nossa luta é para que mais mulheres elas possam, e falo das mulheres porque são a base dessa pirâmide, a gente precisa olhar sempre para isso, e falar que as mulheres negras estão ocupando esses espaços, e quando a gente fala das violências de gênero, a gente está falando de um grande contingente de mulheres negras que sequer alcançam isso, que sequer sabem do que estão passando, e onde buscar, então, formas reais para auxiliá-las na ruptura desse sistema, então, se uma, duas, três, quatro, cinco forem ganhando essa consciência, a gente vai ampliando, a gente vai ecoando, enquanto isso, na outra ponta, a gente segue lutando, e vai sim fazendo esse meio de campo entre aquilo que é de direito e aquilo que está acontecendo na realidade para que elas, para que isso não seja mais o tom, sabe, da vida da mulherada preta, dessas crianças negras que a gente vê na rua, que só fala de desemprego, só fala de violência, só fala da ausência, porque, inclusive, quando o Estado se omite, além da negligência, ele está colaborando para que essa desigualdade se acentua e para que seja ainda mais difícil a ruptura desse sistema, isso como uma forma de manutenção, de manter esses lugares. Sim, aproveitando. A gente vai falar do racismo, a gente vai... Ah, desculpa. Não, mas é só para finalizar, aí a gente vai falar do racismo, aí a gente vai falar dessa manutenção, dessa riqueza para alguns e dos espaços de pobreza para outros, e da desigualdade, inclusive, do acesso, porque quando a gente olha a forma como vem sendo tratada nesse período em específico, e aí finalizo, a forma das escolas nas comunidades, a gente compreende quem é que tem direito ao acesso à educação que vai auxiliar na ruptura desse processo logo ali à frente, porque isso vai causar ainda um desastre muito maior, logo lá, logo aqui, porque se tu não tem o acesso agora a essa informação, obviamente, tu não vai conseguir fazer um movimento, e falo isso porque a Dolores falou, eu só tive possibilidade do estudo agora, 54 anos, por conta de uma política que foi uma política de cotas, que inclusive é isso, vem sendo questionado e vem sendo retirado. Sim, eu queria aproveitar, vereadora, isso que a senhora está trazendo aí, e são muitas coisas importantes, eu queria destacar, Silvia, a gente fala aí da tomada de espaços do legislativo, você, uma advogada, pesquisadora, também tomando esses espaços, e não basta só tomar os espaços, eu queria entender um pouquinho como é que é também se esforçar, é preciso ter um esforço para se manter, continuar diante do racismo que existe, queria entender um pouquinho também como é isso. Bom, eu fiquei ouvindo as falas das vereadoras, né, e eu achei, eu fiquei alimentada em saber que elas estão fazendo a política delas com, como é que eu vou dizer, com essa ponte com as bases, né, porque eu repito que o que se notava há um tempo atrás tinha alguns políticos que eram negros, mas eram negros orgânicos, né, eu faço essa crítica, não tem, faço essa crítica que tinha muitos vereadores na Câmara, no Senado, lá, assim, eu, mas eles eram negros orgânicos, e eu estou muito satisfeita que esses novos vereadores nossos, né, eles não são negros orgânicos, eles são negros mesmo. Outra coisa que eu, que você me perguntou, é só para fazer, assim, uma reflexão, como a gente veio aqui para discutir a questão, né, da importância do feminismo negro, para mim é, né, que para nós feministas negras, né, da velha guarda, como eu penso, né, que eu fui criada com avó, com bisavós, eu acho muito importante, porque tudo que se perfaz na comunidade negra, né, isso é civilizatório africano, passa pela mulher, né, a gente tem uma, por exemplo, assim, o patriarcado, os negros aprenderam, na maioria, quando a África foi invadida, colonizada, e deixou esse resquício de patriarcado, né, porque na verdade, muitas civilizações, sociedades africanas são baseadas no matriarcado, né, até a questão econômica dos mercados, como ela estava falando, isso tudo é herança disso. Então, eu acho, né, a minha opinião, tô gostando do que eu tô ouvindo das nossas vereadoras, por exemplo, assim, toda essa política, essa movimentação, eu creio, né, que se tiver um letramento de político, né, e de consciência das mulheres periféricas, sabe, nós vamos conseguir mudar muita coisa, porque as mulheres que fazem a ponte pra sustento, pra educação, pra cuidar dos velhos, né, todo esse, 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 esse microsistema tá, é fundante na mulher negra, né, eu acredito nisso, porque a cabeça de uma família negra é a mulher. Então, eu tava pensando, assim, eu acho que, por exemplo, assim, o movimento, né, o que as vereadoras estão realizando, eu acho que há uma necessidade de organização, principalmente nas periferias, nos quilombos, de organizar as mulheres, né, eu acho que se organizando as mulheres, a gente também consegue dar, assim, a questão de dignidade, de demonstrar que são sujeitos do direito, sujeitos do direito, se buscar uma democracia, eu não me preocupo mais com essa democracia formal, eu acho que a gente tem que ir atrás da questão de democracia e justiça social substantiva, né, aquela que dá verdadeiramente dignidade pras pessoas, né, pra elas exercerem a sua existência, né, eu sou muito preocupada com isso. E qual é a outra pergunta que você me fez, eu tô ficando... A gente pode retomar na próxima pergunta, Silvia, porque são muitas questões a serem debatidas, mas eu queria aproveitar a sua fala pra gente ir se encaminhando pro final e perguntar pra vereadora Karen Santos, como é a vereadora Karen Santos viver em Porto Alegre, né, na capital dos gaúchos, o que que pode melhorar e já avançou pra mulher negra aqui na cidade? Então, tô bem feliz com a fala da Silvia no sentido da democracia substantiva. A Angela David, só pra pegar um gancho, ela debate a democracia da abolição e critica muito essa representação em espaços que muitas vezes a tua ocupação dos espaços legitima essas instituições que tem uma natureza opressora, exploratória, de criar consenso pra tentar amenizar as mudanças sociais, não pra resolver, né, então fico bem feliz assim com compartilhada essa elaboração e desse entendimento de que a nossa democracia é extremamente restrita e blindada às mudanças significativas. E aqui em Porto Alegre, assim, do nosso ponto de vista, um dos principais problemas hoje que a gente vem enfrentando que afeta a nossa comunidade negra, sobretudo as mulheres. A terceirização, né, pra nós é o fim da picada, as mulheres têm que se submeter a um trabalho super exploratório, mal remunerado, sem as condições de trabalho, sofrendo assédio moral, assédio sexual e é um ritual. No final do contrato, essas empresas não pagam os direitos das trabalhadoras. A gente enfrentou uma luta com a multiclinha, agora a gente acompanha a batalha das trabalhadoras da MG terceirização e da N Serviços, que são diversas empresas aí que vêm prestando serviço pro município, pro estado do Rio Grande do Sul, e que já tem todo um rastro de violações trabalhistas, e o município segue dando carta branca para que essas empresas sigam operando serviços precários e a base de trabalho análogo à escravidão. Então, para nós, a luta contra a terceirização é uma luta da ordem do dia, porque o desmonte do estado, não tem mais concurso, aí tu abre para contratos, tu abre para terceirizados, tu abre para concessões, para todo tipo de iniciativa público-privada. E isso, para nós, é um prejuízo, porque a carteira de trabalho assinada, o direito à aposentadoria, foram conquistas do mundo novo e que nós retrocedemos dez anos nos últimos governos e agora a gente está conseguindo ver a expressão disso na luta dessas mulheres, que não têm experiência sindical, que não têm experiência política, mas que vem sendo ponta de lança, quem sabe, uma disposição de luta e uma garra de lutar por justiça social e pelo aquilo que é correto, pelo que é o certo, que nos inspira, vem daí, quem sabe, uma nova forma de um novo sindicalismo, uma nova forma de se mobilizar e não seja só dentro daquelas estruturas já que não estão dando resposta. Para concluir... Outra questão para nós, que é o que está na questão do transporte coletivo da cidade, as mulheres não conseguem acessar os serviços básicos. Hoje, por exemplo, violência contra a mulher, a gente tem a DELAM, que é localizada no bairro central. A gente tem duas casas de acolhimento, uma oficial mesmo, que é a Viva Maria, que fica lá na planógica da cidade. Então, as pessoas não estão conseguindo circular pela cidade, não estão conseguindo acessar o básico dos equipamentos públicos, isso é um problema nosso. E, por fim, estamos no inverno, é por causa da chuva, saneamento básico, esgoto, clovial, clovial, que para nós é um problema da cidade, que está construída em cima de uma rede de esgoto que não se sustenta, e é uma bomba relógica, que antigamente era um problema de alguns bairros, hoje a cidade inteira alaga, e o esgoto volta para a casa das pessoas, e nós estamos no meio de uma pandemia, então o risco de contaminação é enorme. Vila Jardim, Mário Quintana, Vila Amazônica, Ponta Grossa, Mapa, são assim, onde a gente vai, a gente vê que tem problema, que a cidade expandiu para a periferia, expandiu é ótimo, a população foi jogada na periferia, a base de muita remoção, muita turbulência, muita violação de direito, e o esgoto, a rede de água, e o esgoto não a culpa em mim, o DMAI é superavitário, mesmo que é privatizar o DMAI, então a gente tem que buscar isso, nós defendemos o DMAI público, mas para que o DMAI olhe para essas demandas, que são as nossas demandas históricas, entre a humanidade negra, enquanto povo, e que precisam ser resolvidas. Vereadora Daiana, para você, o que precisa também avançar mais, pegando carona no que a vereadora Karen também disse? A gente tem tanta coisa para fazer, Filipe, mas assim, no momento, em específico, falando desse desastre, dessa tragédia que tem sido a pandemia para a população da periferia, por conta do aumento da fome, por conta do desemprego, por conta justamente dessa falta de oportunidades reais da justiça social que a Silvia bem traz, e dos equipamentos do município, que não dão conta, considerando, não dão conta desse momento, considerando o próprio CRAS, enfim, poderia me aprofundar aqui, mas não quero ultrapassar o período que temos. Quero dizer que é muito triste olhar para uma capital do Estado e ver esse alinhamento político da gestão do município que não prioriza a vida e a segurança da população. é muito triste e quando falo isso eu falo da população da periferia, das mulheres, das crianças e negros e negras. É disso que a gente está falando. A luta ela é por justiça social, mas agora de forma muito urgente, a luta é por comida na mesa, a luta é por um teto, a luta é por sim, como diz a cara, saneamento básico, a gente tem visto aí uma série de situações que atenuam o fato de ser a pandemia e daí todo mundo fala, olha, mas é que nós temos prioridades, mas que em definitivo isso vem sendo posto como segundo plano há muito tempo e agora surge com uma com uma força muito muito maior pelo fato da gente estar nesse período de pandemia, que aí entra nesse contraponto, pelo fato de estar na pandemia e principalmente porque as ocupações, os espaços na periferia, eles estão muito mais, com uma população muito maior, muito mais ocupados com um contingente populacional que cresceu muito e isso traz também essa forma da gente olhar para esses lugares com muito mais cuidado pelo fato de que aumentou a população e a assistência continua aquela assistência mínima com uma necessidade real de fazer essa modificação. Aí a gente vai ter que falar de uma série de outras questões mas vou te dizer que a negligência desta gestão do município que a forma como eles têm um alinhamento político com o governo federal que não prioriza a vida que não olha para os mais pobres que definitivamente não está disposto a fazer esse diálogo com a base com aqueles que mais precisam é o que definitivamente precisa ser modificado e para isso que nós trabalhamos a minha mandata ela se debruça diante disso com muita veracidade porque a gente precisa mudar esse cenário se não for de uma forma rompante dessa maneira assim ou mostrando a realidade a gente não vai ter essa modificação nos próximos períodos eleitorais porque é isso a política ela acaba dando o tom de como se vive nesses espaços então a gente vai fazer com que as pessoas elas tenham conhecimento e trabalhar firmemente para que isso modifique porque não é incrível da gente aceitar pacificamente passivamente todo esse descaso toda essa negligência que nos leva a condições extremas sabe de necessidades básicas e por vezes a morte porque quando se nega o acesso quando a gente vai restringindo a gente está potencializando para que essa realidade ela seja uma realidade fatal para alguns demônios Obrigado vereadoras Dolores para encerrar suas considerações finais como você pode contribuir também aí para a cidade de Porto Alegre Eu acho conforme a vereadora falou agora a política infelizmente ela não não visa a periferia ela não visa os moradores que mais necessitam e eu queria finalizar lembrando uma passagem do livro da Carolina Maria de Jesus que foi o tema do meu TCC sobre a violação dos direitos das mulheres pretas e periféricas fazendo uma analogia com o livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus que foi um livro que em 2020 fez 60 anos do seu lançamento e tem uma passagem dele que a Carolina diz fala sobre os políticos e aí o que ela diz ela diz que os políticos em épocas de eleições eles visitam a favela que ela é moradora da favela antiga favela do Canindé em São Paulo então época de eleições ela ela narra que os políticos iam na favela tomavam café com eles era como se fossem iguais aos moradores da favela mas que após as eleições após serem eleitos eles simplesmente sumiam só iriam retornar quatro anos depois então essa é uma fala é uma narrativa de 60 anos atrás e o que a gente nota agora como eu já havia falado da nova política política que eu vejo sendo feita pelas vereadoras que estão aqui conosco hoje e por alguns outros membros da bancada negra é aquela política que não é só na época da eleição que eles estão ali junto as comunidades junto aos moradores da periferia eles foram eleitos e seguem mantendo esse mesmo padrão essa digamos assim uma reeducação para que as pessoas possam saber dos seus direitos possam saber que elas não são obrigadas a aceitarem tudo que ele é imposto pelos políticos atuais então o que que a gente pode tirar disso aí que a gente tem que mudar porque há 60 anos atrás e agora a mudança foi basicamente mínima nenhuma a gente precisa retomar esses espaços a gente precisa retomar aquilo que para todos que não é para uma maioria branca uma minoria branca porque na verdade a população brasileira é maioria é negra e parda outra coisa que eu gostaria de falar também que a Carolina nesse livro ela diz que no dia da abolição da escravatura no dia 13 de maio ela diz que é um dia que é simpático a ela e que ela diz que atualmente no momento em que ela vivia há 60 anos atrás ela estava lutando contra uma outra escravatura que era a escravatura da fome e o que que nós estamos vivendo atualmente 60 anos após essa fala da Carolina estamos de novo com as mulheres pretas com as mulheres da periferia lutando novamente contra a escravatura da fome lutando novamente para que haja realmente uma mudança e para que as pessoas não precisem mais passar fome eu acho que é muito importante a reeducação política das pessoas as pessoas saberem que todos nós somos seres políticos e que a nossa vida infelizmente é regida por políticos e a gente tem que participar da política não importa se indo no movimento não importa se acompanhando a atuação daqueles que a gente elegeu isso é extremamente importante estar acompanhando independente da forma como a gente possa fazer Obrigado Dolores Silvia para concluir então como se manter continuando combatendo o racismo eu estou ouvindo sou bastante ouvinte as falas das vereadoras eu me sinto muito satisfeita de ter participado aqui e ouvi-las estou mais satisfeita e muito feliz porque depois das eleições eu não tive oportunidade de ter contato com elas mas elas estão desenvolvendo a questão política e elas estão desenvolvendo as atividades delas como devem ser principalmente essa questão dessa comunicação essa comunicação esse contato que elas têm com as mulheres da periferia de ouvi-las de ouvi-las de sentir na verdade quais são as necessidades o que elas precisam e acredito que esse contato como a Dolores comentou num livro de 60 anos atrás da Carolina Maria de Jesus que os políticos iam nas favelas só na época de eleição as meninas aqui né nossas vereadoras elas estão fazendo o caminho ao contrário elas estão no empenho do mandato delas mas elas passam o tempo todo percorrendo né sentindo indo lá se fazendo presente né então eu acho que é uma honra pra gente ver as que vieram depois de nós né que tiver que estão lá tendo como é que eu vou dizer fazendo este caminho e esse caminho é sensibilidade né vou puxar pra nós isso é sensibilidade isso quem faz até quem faz política diferente são as mulheres né então eu reafirmo no momento que o pensamento o pensamento feminino ele feminino negro é uma questão de solidariedade de comunidade de coletividade ele tanto vai servir sabe para as mulheres né como ele também tem um olhar para os homens né e eu eu quero deixar registrado que eu tô muito satisfeita com com o trabalho que elas estão fazendo principalmente essa coisa da escuta da mulher periférica muito obrigada obrigado Silvia obrigado a todas vocês que participaram recado dado recado reafirmado nesse dia da mulher negra no Brasil a você que nos acompanhou muito obrigado pela audiência você pode acessar todas as produções da TV Câmara pelas redes sociais e também pelo site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre nos vemos na próxima edição até lá tchau tchau